Ainda era tarde quando o público chegava. Moradores e turistas lotaram as arquibancadas para assistir a abertura do primeiro circuito de MMA feminino. Eu acho bastante interessante esse tipo de esporte e é a primeira vez que eu estou de férias no Porto Seguro e estou podendo aproveitar para presenciar ao vivo esse tipo de combate. Um dos principais pontos turísticos de Porto Seguro, a Passarela do Descobrimento, foi palco da estreia do Pink Fight, um evento exclusivamente feminino de MMA feito aqui no Brasil. A cidade parou para assistir as oito lutas. O esporte afasta os jovens das drogas, traz perto da família, então esse trabalho é muito bonito. E além de tudo, mostra Porto Seguro para o mundo inteiro, porque esse efeito também vai ser transmitido não só para o Brasil inteiro, mas para o mundo. Grandes atletas vão ser revelados aqui no Pink Fight. Foram apenas 20 dias de treino, mas isso não impediu que Cacaná já vencesse a primeira luta da noite, na categoria até 55 quilos. Fiquei muito feliz, peguei uma atleta muito dura que vem do boxe, tivemos apenas poucos dias para treinar. E a sensação é das melhores, graças a Deus consegui vencer. Na categoria até 50 quilos, Vanessa venceu o DINIF no terceiro round. Os técnicos de arquibancada assistiam a cada luta sempre incentivando e gritando sobre os melhores ataques. A experiente lutadora de Maitá e Cristiane Schimitz acumula cinco vitórias em cinco campeonatos. A estreia no MMA não poderia ter tido outro resultado. Nossa, foi uma coisa incrível. Eu vinha falando para o negro e fui falando para o pessoal, eu quero o nocaute, eu quero o nocaute, mas não imaginei que fosse conseguir assim. Graças a Deus veio, estou muito feliz por isso. Érica Tibúcio foi a melhor no combate contra a Alessandra, que no começo da luta era a favorita. Mas bastou Érica vencer para ganhar o título de melhor lutadora da noite, segundo opinião do público. Eu vim de longe para estar aqui hoje, venci graças a Deus e estou aí. Mas quem brilhou mesmo no octógono foi a Aline Sério, que nocauteou Mila Souza em apenas 47 segundos. A gente treina para isso, para o melhor e para dar show para a galera que são eles que levantam a gente. A luta principal da noite foi entre Bete Carvalho e Kalindra Faria, que finalizou a luta com grande técnica. Para a delírio de quem veio especialmente, assistiu a um evento inédito em Porto Seguro. Muito legal poder ver de perto e saber que o esporte está evoluindo cada vez mais no Brasil. O primeiro evento mundial aqui no Brasil, só feminino, acho muito legal. O primeiro evento mundial aqui no Brasil, só feminino, acho muito legal.